E hoje o estilo Beira Mar, hein? Tá diferente, a Mari vai trazer detalhes. Gente, tá muito diferente. Eu convidei uma criança linda pra me ajudar nessa missão. Olha que fofa, coçou até aqui o útero, deu vontade de ter uma filha. Mas logo já passou, vamos ver. Roda! Diretamente do Beira Mar Shopping, hoje, gente, o estilo Beira Mar está pra lá de especial. Minha convidada é influenciadora, é linda, fala muito bem. 89 anos, Malu Zeck. Olha essa fofura. Oi, Malu, você é muito linda. Muito obrigada. Ai, gente, não vento. Desculpe os outros, mas é o melhor estilo Beira Mar. Tu vai me ajudar hoje? Sim. Vamos ver roupas, vários presentes de dica para os dias das crianças. E o que tu vai querer pedir no dia das crianças? Já falou com tua mãe? Assim, eu queria muita coisa, né? Nossa, Malu, aí não pode muita coisa. Mas eu gosto muito. Sabe o que eu gosto de ganhar? De quê? Eu gosto de ganhar roupa, sapato, acessório. Me ajuda hoje? Sim. Vamos na loja conhecer? Vamos! Então vamos, bora! Malu, uma loja só para a gente. Eu quero dicas de brinquedo, de presentes para o dia das crianças. Olha só, o que tu gosta daqui? Jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro. Olha só, tu falou que gostava também de bichinhos de pelúcia. Sim, eu amo. Principalmente os mais famosos. É o Squishy Mellows. Quem é o Squishy Mellows? O Squishy Mellows é um tipo de bichinho que tem vários tipos. Tem de Mickey, tem de tudo. Tem várias cores e tem três pecinhas. Você vai ganhar três pecinhas dessa e você tem que virar. Quando a gente fizer já, a gente vai ter que virar todas. E quem achar primeiro todas ganha. Olha isso! Que demais! Olha aquele da princesa! Que bonitinho! As pessoas que montaram, olha, dá para desmontar e montar tudo. Vamos continuar? Vamos! Ó, já vimos então brinquedo, né, Malu? Ótima dica. Várias promoções, preços ótimos. E agora, Malu falou que adora um lookzinho, roupas, meias, tudo, né, Malu? Tudo. Então vamos lá. Vamos lá na porquê? Então agora vamos falar de moda? Moda, que tu adora, né? Aham. Eu acho que a Malu gosta mais de moda que brinquedo. Vamos lá. Hum! E o que você gostava de ganhar quando você era criança? Eu? Eu adorei ganhar um patins. Hum! Até hoje eu ando de patins, Malu. Adoro patins. Agora vamos numa loja que Malu vai amar. Porque ela gosta de moda. Malu tem pijamas lindos, meias, mochilas. Vamos lá. Esse bichinho é muito legal porque você não consegue abrir aqui. E aí você abre e dorme. Ó! Que linda! Não, olha só. Vou te falar a real, tá? Aqui tudo é lindo. Porque tem mochila, tem biquíni, tem pijama, tem sapatinho. Tem de tudo. Olha isso, as garrafinhas. Toda criança precisa de garrafinha. Toda. Olha isso aqui brilhando escuro, ó. Mãe, essa aqui, olha essa garrafinha aqui. É muito prático. Por quê? Ela consegue abrir. Ai, eu acho que é maior. E daí ela fica maior. Olha isso, que linda. Oi. Tá, tudo bem? Olha aqui. Gente, olha isso. Esse aqui que eu tô falando ainda. Ai, que lindo. Tá aí uma dica pra pedir pra mãe no dia das crianças. Vocês acham que criança gosta só de presente? Não, Malu já ama uma moda, né, Malu? Outro lindo. Ó, esse aqui é fator de proteção. Olha isso, gente. Ai. Sei que de frutinha. Tá tudo muito lindo. Ana, verão chegando. Já tô vendo aqui que tem várias opções, né, pro calor, pros bebezinhos e até pra crianças maiores, né? Temos. Nós temos a moda praia, que vai do zero ao 16. Meu filho tem sete anos, veste 16, né? Então tá bem nessa faixa. E aí nós temos uma ótima opção de presente de dia das crianças, que são os kits. Olha que lindo, Malu. Você pode comprar uma moda praia, né? E tem também a nossa bolsa. Ai, já dá a bolsa. E o kit. Nas compras acima de R$259,90, ela fica por apenas R$69,90. E tem também, de menino, o mesmo kit. Malu, essa loja é muito linda, né? Sim. Porque quando a gente fala de presente e de roupa, que tu gosta muito bem, tem que ser uma roupa confortável, né, gente? E aqui na BB Básico, o que mais tem é conforto. Dura muito o tecido bom, porque eles têm toda uma tecnologia, né? É jato de areia, pra deixar o tecido mais molinho, mais fofinho. Tem 100% algodão. Então é muito importante pra pele, né? De criança, de bebê, que é mais sensível. Ai, não, gente! Olha a fofura! E é super confortável, gente. Muito confortável e quentinho. Muito confortável e bem quentinho. Beira Mar Shopping completo, né, gente? Dicas de presentes, roupas, diversão. E eu quero saber, Malu, curtiu o passeio? Curti muito! E eu já garanti e eu já sei o que eu vou pedir pra minha mãe de presente. É só um, hein? É só um presente. É, é só um presente. Tchau, Malu, valeu! Assim, 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 assim... Ihhh! Ai, amei! Obrigada, Rose! Rose maravilhosa, fez uma edição linda. Obrigada! Arrasou, hein? Arrasou. Pequena, gigante. A Malu arrasou. E eu também gostei de mim, tá? Aquelas bem... E esse evento no centro do shopping foi muito legal. Sim, tá rolando ali no Mundo Shopping. Tem a ver com o Outubro, né? Com o Halloween. Outubro, Halloween, dia das crianças. Muito legal. Bem bacana. Boa, boa.